e fala galera beleza aqui que fala é o Anderson que já vendo mais um vídeo de Subway Surfers Little Rock 2020 pessoal e como havia falado no vídeo de ontem eu perguntei a vocês se vocês queriam uma série que eu ainda não sei qual é o nome mas eu vou chamar de caçada sazonal mesmo por enquanto que no caso né a gente vai recuperar toda a caçada sazonal que a gente perdeu né devocando a data para pegar chaves pranchas tudo que eu perdi tá bom peraí eu tenho quase certeza que aquele bug de novo vai voltar então bom como eu disse no vídeo e como vocês aceitaram o episódio vai ser o seguinte vamos jogar com todos os meus personagens porém de cada letra do alfabeto né então nesse vídeo vamos jogar com os personagens da letra A mas tem uma coisa tá bom como eu acho né que os vídeos vai ficar bem longo muito longo né porque é cinco itens de caçada sazonal de com cada personagem né então que eu vou fazer os vídeos são divididos em duas partes então nesse vídeo vamos jogar com o Ace, com a Aina e com a Alex na parte 1 e na parte 2 vamos jogar com a Alicia, a Mira e Amy tá ok então sim mas vamos jogar com a gente bora pro vídeo então vamos jogar com a gente bora pro vídeo e aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Your body's amazing You're making me crazy And I'm crazy Your body's amazing You're making me crazy Your body's amazing You're driving me crazy And I'm crazy Your body's amazing The way your body syncopates You're driving me crazy And lately I ain't thinking straight Your body's amazing The way your body syncopates You're driving me crazy And lately I ain't thinking straight Your body's amazing You're driving me crazy And I'm crazy Your body's amazing You're driving me crazy You're driving me crazy And lately I'm crazy Your body's amazing You're driving me crazy You're driving me crazy And lately I ain't thinking straight The way your body syncopates You're driving me crazy And lately I ain't thinking straight Your body's amazing The way your body syncopates You're driving me crazy And lately I ain't thinking straight Your body's amazing You're driving me crazy You're driving me crazy And lately I ain't thinking You're driving me crazy Oh, 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 oh Crazy, oh, oh, oh Make me crazy Oh, oh, oh And I'm crazy Oh, oh, oh Everybody's crazy Oh, 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 oh And I've been chillin', watchin' the ocean with you Baby, up with a slow-motion crew And we up in our growlings when people change, but not us And we just chillin', kickin' a kiss by the sun Could be soaked to the skin in the most room And I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey And I don't need to speak a single word Cause you got me holdin', holdin' Even if my jokes aren't funny My tongue tied up, honey And I don't need to speak a single word Cause you got me holdin', holdin' Cause you got me holdin' Even if my jokes aren't funny My tongue tied up, honey And I don't need to speak a single word Cause you got me holdin', holdin' Cause you got me holdin' Cause you got me holdin', holdin' Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey And I don't need to speak a single word Cause you got me holdin', holdin' Even if my jokes aren't funny Cause you got me holdin' Tchau, tchau.